Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é André Luz, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vídeo de hoje nós vamos gravar mais uma aventura. O vídeo de hoje não é gravar uma aventura mais descontraída, no vídeo de hoje a gente vai gravar uma pescaria, a gente vai ter lazer aí no decorrer do vídeo. Então vocês vão acompanhando aí, tá muito bom, muito legal. Tem os dias que a gente tira para poder estar fazendo algo diferente. Então como eu gosto muito da área de marcenaria e também gosto muito de pescaria, então resolvi gravar essa aventura, um dia de pescaria, um dia de folga, diversão, lazer e estar trazendo para vocês. Então pessoal, lembrando, você que está assistindo a esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí e bora aí ajudar o canal a crescer. Deixe aí no comentário o que vocês estão achando dos vídeos. Interaja aí com a gente aí no canal aí e a gente vai estar em busca de cada vez conteúdo melhor para vocês. Então espero que vocês gostem da aventura aí, está muito legal, muito bacana. Espero que vocês gostem aí, assistam até o final aí. Então é isso aí pessoal, um abração aí, fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Vamos lá para você soltar o peixinho, vamos ando soltar o peixe crescer, pega esse pego, pego, não, aqui ó, vaze, pega a vazia seguro. Mas vamos lá soltar eles, vamos, vamos soltar eles, venha para nós soltar, vem soltar, vem, vem cá para pais soltarem. Vamos soltar isso Levanta, tira o chinelo Vamos lá soltar isso Para isso crescer Pode vir Vem Isso Vamos soltar isso Para crescer Solta Vira a vasinha, pese embora Vira a vasinha, pese embora Vira Vai Vira Isso Foi embora os peixinhos Eu dei Foi Eu dei Agora ele vai crescer Hum Cadê ele? Vai mais não, foi tudo embora, não foi? Hã? Pé É o pé? É o pé? Tchau. 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 Tchau.